E aí galera, dos tempos pra cá eu tive uma querida ideia aqui ó O meu canal do Youtube ele tava indo muito bem Só que de um tempo pra cá Os dias que ele tava me indicando que eu teria público pra ver os meus vídeos Não tá funcionando direito Então qual que foi a minha ideia? Usar o meu canal secundário Coisa que eu não posto muita coisa lá Eu tive uma brilhante ideia Lançar vários vídeos shorts pra ver no que vai dar Tudo no mesmo dia Deu um minuto, cortei e mandei Deu um minuto, cortei e mandei Deu um minuto, cortei e mandei Vamos ver o resultado disso aqui em... Nesses dias aí ou em quanto tempo vai... Qual vídeo vai disparar mais, qual vídeo vai bombar mais Pra ver se isso realmente ele recomenda o conteúdo pra várias pessoas Vamos ver o que vai dar essa experiência nossa aqui Então acompanha comigo no canal Primeiramente eu tive que pegar um gameplay de algum jogo aqui Que tinha bastante conteúdo, é lógico né E eu vou pegar e vou cortar ele antes de dar os um minuto E vou converter Cortou, converteu, cortou, converteu E eu vou mandar todo esse conteúdo diretamente Pro canal secundário do Youtube Que joga lá E vamos ver o que vai dar isso aqui Aonde a gente vai chegar Porque tá muito louco a estatística desse canal Desses canais né, do Youtube Ele tá com o algoritmo muito travado, muito louco E eu quero ver o que a gente vai conseguir fazer aqui, entendeu? Agora que a gente terminou de editar A gente vai fazer o que? A gente vai pegar simplesmente E vai o pai do canal do Youtube Só que eu tive outra ideia aqui ao decorrer de eu fazer isso aqui tudo Eu falei, eu vou pegar os vídeos Eu vou cortar eles um minuto cada um Só que eu vou lançar um a cada um minuto Então a cada um minuto eu vou postar um vídeo desse e subir pro Youtube Eu fiz isso, programei a cada um minuto E lancei 20 partes do mesmo jogo Com a mesma frase Apenas com continuações Tipo, saindo do inferno parte 1, parte 2, parte 3 Até a parte 20 E vamos ver o que vai dar isso daqui Bom, depois de eu ter upado todos os vídeos já E tá todos os vídeos públicos A gente pode ver que ele tem um pequeno arranque aqui Nos três primeiros vídeos Aqui ó, do vídeo parte 3 pra frente Ele já começa a ter bastante visualização E eu começo a ganhar inscritos com pequenas recorrências aqui Então conforme você pode ver aí Eu até peguei aqui Eu fiquei na frente do computador Esperando sair todos os vídeos E dando o F5 aqui Então vamos às informações De 112 inscritos a gente obteve aí 125 Eu comecei a upar ele às 7h30 Em 5 minutos a gente foi pra 125 inscritos Às 5h38 a gente foi pra 127 Às 5h40 a gente foi pra 128 Esperei mais um pouco Às 5h45 a gente foi pra 131 Esperei mais um pouco Às 17h49 foi pra 134 E às 5h55 a gente foi pra 140 E por ali permaneceu por um bom tempo Só que o vídeo parte 2 Foi o que deu mais resultado Ele foi um vídeo que teve 1.284 visualizações Ele me trouxe 17 inscritos de uma só vez Já o segundo vídeo nosso aqui Ele já teve 14 inscritos No nosso canal E o terceiro vídeo lançado ali Foi que me deu mais 8 inscritos Ou seja Os 3 primeiros vídeos aí Foram os que deram mais resultados Só que uma coisa Que foi muito interessante Foi que desses 140 e poucos inscritos Que a gente ganhou Eu perdi bastante no dia seguinte No dia seguinte ele decaiu por muito Ele voltou pra 120 e poucos inscritos Só que já no terceiro dia Ele começou a aumentar de novo E ficou em 136 inscritos Então eu acho que se você postar 300 vídeos num dia Não vai mudar nada no seu canal Então não adianta não dar O YouTube de shorts Que ele não vai dar Todos os vídeos não vão dar As visualizações esperadas É muito do horário É muito das tags Dos títulos que vocês colocam Pode ser também Que o título que eu coloquei Não tenha sido tão atrativo Para os vídeos Pra isso eu tô pensando Em fazer mais uma experiência O que vocês acham? Pra gente lançar mais vídeos De uma vez Só que com tags Mais procuradas E não relacionadas Ao tema que tá no vídeo Tipo a gente cria Um título fake E a pessoa vai assistir Não tem nada escrito Não tem nada no vídeo Do que tá escrito no título Tipo Vou jogar Mega Man Eu coloco Resident Evil E vou lá E a pessoa clica Pra ver se a gente consegue Uma taxa de alguma coisa O que vocês acham? Comentem aí Se vocês gostou desse tipo de vídeo É uma experiência É meio doida Que eu não tinha o que fazer Eu pensei nisso aí Comentem aí Se vocês querem mais vídeos De experiências no canal Eu achei legal Divertido É trabalhoso pra caramba Pra editar e pra gravar E perde um tempinho Mas é muito legal O resultado depois Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscrevam aí No canal do QuickMillerJoga E tamo junto galerinha Nois Tchau 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 Tchau